E aí galera do canal Shadowgames, dando continuidade logo em seguida, desde a intro né, já estamos aqui dentro da casa, segunda parte do game, pegamos a fita agora, vou voltar lá onde eu vi aquela televisão com o vídeo cassete. Já vão se inscrevendo, vão curtindo a página do Facebook, do vídeo, curtindo o vídeo né, compartilhando e vão dar seguimento ao Resident Evil 7. Vou botar na fita. Ah, a gente controla o câmera. Não sei se o som está certo agora, eu não quero repetir o Amarillo. Foi dois anos atrás. Eu não faço ADR. Esse novo cara? Eu não tenho nada. Também? Não tem nada. Não se preocupe se nós precisamos fazer uma mudança. Do plan. Do a walkthrough of the inside first, do a walkthrough of the inside first, do a walkthrough of the inside first, do a walkthrough of the intro. Do a walkthrough of the inside first. Are we rolling? All right, let's go. Get out of the way. O que é isso? É isso aí. É isso aí. E aí? por que estamos em casa? Você sempre prepara? O que é a preparação? O que é a preparação? O que é o que é? O que é o que é? F***, me. Eu não sou anjo, você sabe? O que é? O que é? O que é o que é? O que é a história, André? Abandoned a farmhouse. Fim de família. Foul place inspected. O usual. O que é isso? Há três anos. Clancy! Fim de uma olhada. Isso é um grande corte. Fim de uma olheada. Fim de uma olhada de uma olhada... so... do um... do um? Não, o atleta. O atleta. Um... não retorna. Um... Tem muita ruína, Lucas. Tem um bolo de um irmão, Lucas. Tem um bolo. Um... tenho um c... no! Não é um bolo, mas da quem? Oh porra, feliz que eu tive minhas peças. Embora, isso vai fazer uma ótima graça. Andre, o que você acha? Andre? Andre! Andre! Clancy, você viu onde o Andre foi? O que foi a demo? Onde ele está? Não acredito! Essa é a última vez que eu trabalho com aquele cara. Quer dizer, produtores, eles vêm e vão, mas um bom cameraman como você, Clancy? Você está com mim. O que foi? Você ouviu isso? O que foi? Andre? Onde está ele? Onde está ele? Andre, onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Você está brincando. Você está brincando? Ok, o novo problema. Nós vamos encontrar o Andre aí e vamos. Eu acho que esse show. Você primeiro. Você primeiro. Você tem um shot de herói. Então... Você primeiro. O que você vê? O que é isso? Eu vou te dar um vidro, mas eu vou te dar um vidro. Mas vou te dar um jogo. Deu um siadendo. Eu vou te dar um vidro melhor. Eu vou te dar um vidro melhor. Jesus! Não preciso mais da fita Vamos pegar um dele até a linha dele Opa! Tem como de socorrer Vamos cair, ótimo Os corpos já não estão mais aqui Ai ai Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu já deveria sair daí com a fita Foi levado até a polícia Coisa do tipo Ops, acho que esse é o André Acho que ele aqui era o André Nossa, desapareceu desse Tá Ops Agora eu estou molhado de uma água podre Legal Opa! Não sei nem ver isso Tenho um susto Ops Bem morto Hurry transformado Transformado Hurry transformado Curry morto 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 L Meia? Mãe? 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 Soco de lhe. Isso que é mentira esse daí, é só tirar da frente. E aí? E agora? Por onde ir? Por onde ir, fazer? Eu já tinha pego isso aqui, para me defender, melhor que nada. Ah, delicatão, vamos lá. Não, não, eu não... Eu... 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 Amy, você foi embora por 3 anos. 3 anos? 3 anos? Há realmente 3 anos? 3 anos? O que? O que é esse lugar? O que eles fazem aqui? Não agora. Nós precisamos sair daqui primeiro. Eu acho que é assim. Vamos lá. Vamos lá. Isso foi tudo. Ela estava do lado dela e ela falando com... O que mudou? A família me trouxe comida aqui. Eu me lembro. Essa passagem era bloqueada. Por essa tábua. O que é? O que é? É? Eu me lembro. Eu lembro dessa sala. Tem outra porta aqui. Eu tenho certeza disso. É. É. Não é aqui. É. 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 Nós vamos ser uma família. Agora que estamos aqui. Uma porta aqui. Tenho outra porta aqui. Eu tenho certeza disso. Mia. Nós temos que sair daqui. Estou aqui. Vamos olhar aqui. ela vai se transformar em alguma coisa e 001 a veinha está dentro de roda o bonequinho anda a mídia só toca o bonequinho wow velocidade acho que foi uma forma de rodada seguimento aqui na investigação acho que tem mais nada não 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 Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?